Essa, 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 essa daqui é pique Putaria, putaria, putaria A liveira da putaria Traz o uísque pro DJ Mais três mina safada pra subir aqui No palco representa a nossa encada Traz o uísque pro DJ Mais três mina safada pra subir aqui No palco representa a nossa Encada até pentada Toma, toma, só, cavala, desce e trava Rebolando na minha cara até pentada Toma, toma, só, cavala, desce e trava Rebola, mulher, sara Ela sabe mexer a bunda, requebrando até o chão Ela sabe mexer a bunda, requebrando até o chão Mão no joelho, senta, senta Para de quarto, bota, bota Mão no joelho, senta, senta Para de quarto, bota, bota Ripe no rabo, joga de lado Jove no pop para as bandidas Ripe no rabo, joga de lado Ripe no pop para as bandidas Truques indústria A liveira da putaria Traz o uísque pro DJ Mais três mina safada pra subir aqui No palco representa a nossa encada Traz o uísque pro DJ Mais três mina safada pra subir aqui No palco representa a nossa encada Até pentada Toma, toma, só, cavala, desce e trava Rebolando na minha cara Até pentada Toma, toma, só, cavala, desce e trava Rebola, mulher, sara Ela sabe mexer a bunda Requebrando até o chão Ela sabe mexer a bunda Requebrando até o chão Mão no joelho, senta, senta Para de quarto, bota, bota Mão no joelho, senta, senta Para de quarto, bota, bota Ripe no rabo, joga de lado Jove no pop para as bandidas Ripe no rabo, joga de lado Ripe no pop para as bandidas 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 E aí, DJ Speed!